Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Vamos para o Nelson Piquet. Grande Nelson. Que foi condenado aí por racismo e homofobia, ele que falava pra caramba e nunca tinha consequências. Chegou. Cinco milhões eu achei, Daniel, deixa eu ver aqui. Cinco milhões? Cinco milhões por comentários racistas e homofóbicos sobre Lewis Hamilton, não só sobre Lewis Hamilton, né? Teve outros dois pilotos que ele citou também. Ele que era o motorista oficial do Bolsonaro, vestiu até cap pra conduzir o Bolsonaro numa ocasião aí. Foi um dos maiores campeões do mundo da Fórmula 1. Três vezes, né, Daniel? Acho que foi bicampeão, né? Bicampeão ou três vezes? Três vezes foi o Senna. O Senna foi três vezes, é verdade. O futebol de duas também. Mas o Nelson tá sempre falando, viu, Vandinha? Agora ele vai ter que pagar pra falar um pouco. É, aqui traz esse homem numa transmutação muito negativa no nível da espiritualidade. Fora o lado físico, num cansaço muito grande. Fisicamente regido de um cansaço muito grande. Aonde vem sendo meses difíceis emocionalmente. Aonde vem se isolando diante de si próprio. Por mais que se torne uma pessoa realizadora no plano da Terra, espiritualmente ele com ele mesmo, de uns anos pra cá, ele vem se isolando como ninguém. Numa tristeza e num cansaço muito grande, em que por mais que ele busque novos caminhos, é como se tudo tivesse perdido a motivação. É como se a vida tivesse perdido o brilho. O fato dessas críticas até então, caminhadas mal pensadas, caminhadas da boca pra fora em momentos de tristezas e também de umas determinadas revoltas que acaba carregando de um ano pra cá. De um ano pra cá, esse espírito entrou num questionamento muito grande. Onde esse questionamento pelo qual ele entrou, o condena o tempo inteiro, pois ele se cobra pelo fato de tanto ter feito e até que ponto chegou em todo um caminho cheio de marasmo e também cheio de muitas confusões. Ele tá num questionamento muito grande pelo fato de ter lutado, de ter feito tanto durante a vida. E agora a opinião dele internamente é como se o mundo tivesse perdido. Ele anda discordando com tudo e com todos, ele tá numa fase de uma canalização, de uma autocobrança muito grande. E essa mistura, não só da saúde física, que não anda muito bem o lado mental, a saúde mental dele traz o cansaço, traz o estresse e um desgaste emocional muito grande, que mistura todas essas energias, causando e dando a ele a explosão. Então, muitas coisas que ele acabou dizendo ali, na verdade, não é nem com raciocínio, e sim muitas coisas da boca pra fora, em momentos de desgaste, onde se arrepende literalmente de tudo isso, e ao mesmo tempo reconhece o tanto que necessita dos cuidados. Seria bom se acolher um pouco, se recolher, se preservar, entrar dentro de uma cúpula pra que ele possa se fortalecer. Ele vem muito rezando a Deus ultimamente e pedindo a cremência, a forças espirituais que o fortaleça, pois ele não se encontra em sã consciência e nem, tampouco, disposto a caminhar diante de multidão. As decepções durante esses anos foram tão grandes que o deixou totalmente muito entristecido. Chegou numa conclusão que tudo o que fez é como se nada tivesse acontecido, numa desmotivação muito grande pelo mundo, pela terra e pelas pessoas. Então, aqui traz que esse espírito, internamente, ele pede muito perdão não só ao povo, como a Deus também. Traz ele muito fervoroso em relação a Deus e pedindo também a mudança, não só dos próprios pensamentos que ele vem trazendo, como também da humanidade. Então, no resumo de uma espiritualidade, ele vem tomando decisões impulsivas, jamais guiada pelo próprio coração e, de outro lado, numa decepção perante a terra, perante o mundo, perante as pessoas muito grande. Se volta agora, nesse mês de julho, numa canalização 100% à família, que é onde ele vai automaticamente refazer as suas energias. E aqui na espiritualidade diz, se esse filho machucou alguém, com certeza não foi por atos e nem pensamentos positivos, e sim por grande desconforto pelo qual vem passando ultimamente diante da vida, numa decepção muito grande. Ele precisa de muita ajuda. Ele está num estresse que já está corroendo a alma. Então, seria terapias espirituais, ajudas médicas e repouso, literalmente, a saída dele um pouco do mundo físico para se resguardar. Porque são várias decepções que ele vem guardando. E, de um ano para cá, entrou dando numa explosão, né? Entrou, é... Começou a agir por explosões inconscientes. Ele sempre foi um grande falastrão, né? Sim. Sempre falou coisas pesadas aí. Nunca teve muito filtro. Era aquele cara autêntico, mas que arranjava muitos inimigos pelo cabo. Inclusive, o Senna e ele não se gostavam nem um pouco. Um raciocina, né? Muito impulsivo. Mas não é ruim, não. Não é uma pessoa ruim. Traz uma impulsividade agora bem maior ainda. Hoje seria o resguardo, se cuidar. Porque não tem ruindade. Não tem papo para a língua, né? Sim, exatamente. Então, vamos aproveitar. Inclusive, tem a análise do Lewis Hamilton, né? Que é citada no caso ali, infelizmente, pelo Nelson Piquet e a sua falta de educação. E... E é só caçar no canal de cortes. 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 E é só caçar no canal de cortes.